Mãe, estou a peço do duvidos Quero te falar de coração Fico emocionado quando vejo Que a cada dia cresce a devoção Ao voltar feliz de aparecida Sinto teu amor pulsar em mim Sinto os meus olhos rasos d'água Sei que é muito amor que tenho em mim Aparecida terra da fé Na tua casa eu ponho meus pés Berço de benção, canal de oração Advogada da nossa nação Mãe de Jesus Se manifesta De muitas formas sem explicação Mãe de Jesus Mãe de Jesus Mãe de Jesus Mãe de Jesus